Olá, eu vou começar a trabalhar com você agora tipos de liderança, que na verdade é o que mais cai em concurso. Se a gente for procurar questões de todas as bancas organizadoras, FCC, VUNESP, CESP, SEBRASP e outras bancas, nós vamos perceber que tipos de liderança é uma das coisas que mais cai em concurso. E, na verdade, existe uma série de tipos de liderança. E os tipos de liderança, eles são utilizados conforme a necessidade da organização. Não existe tipo pior e tipo melhor, não existe o tipo ideal. Sabe aquela história clássica do policial bom e do policial ruim? Do professor ser professor e exercer algum tipo de liderança. Então, tenho certeza que você, ao longo da sua vida acadêmica, ao longo dos seus estudos para concurso, já teve professores coercivos, professores que eram austeros, que dominavam a sala porque todo mundo ficava com medo deles, e professores gente boa, professores trocavam ideia. Ou seja, existem vários tipos de líderes e lecionar, por exemplo, é ser líder. Então, na verdade, é assim, né? Eu já comentei com você, em outros momentos, que a liderança nunca é um traço de personalidade. Como assim? Por exemplo, eu já trabalhei com pessoas que, na sua vida pessoal, são extremamente tímidas, são extremamente fechadas, são pessoas que não têm muitos amigos, são pessoas que não gostam muito de convívio social. Mas, no trabalho, elas se mostram bastante presentes, se mostram bastante assertivas, são pessoas que, com o perfil profissional delas, é bastante diferente do perfil pessoal. Então, tome cuidado. liderança não é traço de personalidade. A liderança pode ser desenvolvida. E você pode ter vários traços de personalidade de vários tipos de liderança. Então, uma organização, ela deve procurar caracterizar vários tipos de líderes para determinar qual deve utilizar em cada momento. Eu fui gestor educacional, eu trabalhei na gestão de um equipamento educacional grande, e eu, às vezes, precisava de um líder com perfil A, depois com perfil B. Perfeito? Então, eu vou trabalhar com você, exatamente isso. Ops, deixa eu pegar aqui. Então, eu vou trabalhar com você exatamente, tipos de liderança. Tipos de liderança. Na última prova da... do MPU, caiu uma questão sobre liderança que eu já vou apresentar logo de início. Foi uma questão polêmica, foi uma questão que no gabaristo extra-oficial, eu já avisei. Muita gente vai errar. E não deu outra. Sabe por que não deu outra? Porque uma coisa é o movimento de liderança da iniciativa privada. Outra coisa é o movimento de liderança na administração pública. Então, era uma questão... Eu já vou apresentar a questão, eu já vou deixar no ar aqui a questão, e aí, ao longo aqui da explicação, ao longo dos tipos de liderança, eu vou desenvolvendo com você. A questão, ela dizia assim, que o líder democrático, ele tem resultados melhores operacionais do que o líder coercivo. Essa era a questão. Questão SESP-SEBRASP, da última prova do MPU. Para ficar num exemplo, né? Então, a prova da Universidade Federal Fluminense, IFAM, BACEN, ou seja, os concursos que... O próprio MPU, os concursos que nós temos pela frente, com o edital aberto ou não, certamente vai ter uma questão sobre liderança. A liderança é muito importante hoje no serviço público. E tipos de liderança é o tópico que mais cai. Então, eu vou trabalhar sobre tipos de liderança. O perfil, né? O perfil do tipo de liderança. E aí, pontos positivos e pontos negativos. E eu vou me utilizar dessa questão que eu comentei com você, do MPU, para ser o centro de toda a explicação. O líder democrático, o cara gente boa, o cara que integra a equipe, ele dá melhores resultados operacionais do que o líder coercivo? Do que o líder austero? Do que o líder que se impõe a força? E aí? Vamos lá. Primeiro tipo de liderança. Ó, a nossa função é trabalhar tudo o que pode cair na sua prova. A nossa função é trabalhar nos cursos o seu edital. Mas a nossa responsabilidade como professores é dizer que o tópico A é mais importante que o tópico B. Se não fosse assim, você não estaria no Alphacom? Se não fosse assim, você não estaria acompanhando nossas aulas? Bastaria comprar uma apostila? Então, nós trabalhamos tudo o que pode cair. Todo o edital. Essa é a nossa responsabilidade com você. Mas a nossa missão como educadores é dizer que A é mais importante que B. E dentro de liderança, nada é mais importante do que tipos de liderança. Então, fique esperto porque essa parte, esse conteúdo é o que mais cai em prova. E o primeiro tipo de liderança é a liderança liberal. Quem é o líder liberal? O líder liberal é aquele que ele não é muito invasivo. É aquele que deixa a equipe caminhar por conta própria. É aquele que deixa a equipe livre. Decidam vocês. Caminhem vocês. Façam a experiência. Então, o líder liberal, ele se caracteriza por ser um cara que deixa a equipe caminhar por conta própria. É um cara que não fica ali toda hora segurando em rédeas curtas a equipe. Não fica toda hora ali em cima. Então, a característica do líder liberal é exatamente deixar a equipe caminhar por conta própria. Por conta própria. Essa é a característica. Pense um pouquinho comigo. Você trabalha numa empresa ou você trabalha num órgão público. E aí você tem um líder. Cuidado, eu já falei. O líder não é o chefe necessariamente. Não tem problema ao chefe ser líder também. Não tem problema ao chefe, o cara que tem o cargo, também ser reconhecido como uma liderança. Mas, atualmente, isso não é indicado. Porque se você tiver o chefe líder, você tem uma figura muito centralizadora. Você tem uma figura com muitas características vinculadas. E aí você não coletiviza. Você não cria novos atores. E o lance na administração gerencial, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, é você aproximar as pessoas. É você ter novos líderes. Deu pra entender? Então, aqui, ele deixa a equipe caminhar por conta própria. Não é invasivo. É um cara que fala, vai lá, façam. Numa boa. Qual é o ponto positivo de um líder liberal? Qual é o ponto positivo? Hidratem-se, é importante na vida. Qual é o lado positivo de um líder que não fica toda hora em cima de você? Toda hora não fica falando o que a equipe tem que fazer. Ele é bem aceito pela equipe. Esse é o ponto positivo. Em concurso público, cai liderança toda hora. Eu não me lembro. Prova que tinha gestão de pessoas que não caiu liderança. Toda hora cai. E é um dos tópicos mais importantes. E aí cai. Característica do tipo de liderança, ponto positivo e ponto negativo. E o ponto positivo de um líder liberal é que ele é bem aceito. Pela equipe. Pô, cara, gente boa, né? Não fica enchendo o saco. Não fica toda hora em cima. Deixa a gente caminhar. Deixa a gente fazer o que quiser. Bem aceito pela equipe. Agora, qual é o ponto negativo? É óbvio que tem um ponto negativo. É óbvio que tem uma possível disfunção. E qual é o ponto negativo? Qual é a possível disfunção de um líder liberal? O problema é que ele deixa a equipe muito solta. E se você tiver que pegar a equipe nas mãos, não dá mais. Por exemplo, você já teve... Os seus pais são liberais? Seus pais te deixam... Te dão camisinha? Né? Tipo, ó, vai lá. Seja feliz. Se os seus pais são liberais, se o seu pai ou sua mãe são liberais, são amigos, não ficam toda hora em cima, O lado positivo é que é bem aceita essa postura por você. Mas o lado negativo é que se eles tiverem que ali pôr o... Eu ia falar pau na mesa, né? Se eles tiverem que dar ordem, se eles tiverem que ali ter uma pressão, você vai estranhar. É igual o professor. O professor que dá aula pra adolescente, que dá aula pra criança e... Adulto não, né? Mas que dá aula pra adolescente, pra criança. E ele deixa a sala muito solta. Na hora dele tentar ali segurar, ele perdeu o controle. Porque a equipe não tá nas mãos dele. Então o possível lado negativo é a equipe desviar dos objetivos. Porque você não tem equipe firme. Quando você chama a responsabilidade, a equipe tá acostumada a ficar solta. Tá acostumada a não atender o comando. Então a possível disfunção é desvios dos objetivos. Imagine um professor gente boa. Todo fofo. Todo bochecha rosada. Parecendo um ursinho. Ele é muito gentil. Começa as aulas declamando poemas. Super carinhoso. Você tá acostumado com esse perfil dele. Se de repente ele te dá uma bronca, se de repente ele te dá uma ordem, a sua reação vai ser se assustar. Não vai ser atender o comando. Então esse é o líder liberal. E essas são as características dessa primeira liderança. Como eu comentei com você, eu sempre estudei fazendo mapinha mental, né? E os meus mapinhas mentais resolvem, viu? Então vai acompanhando, vai printando, porque vale a pena. A próxima liderança... Eu vou deixar duas lideranças próximas. Eu vou começar com duas lideranças que causam muita confusão em concurso, porque elas são muito parecidas, elas são muito próximas. Então a próxima liderança é a liderança democrática. O líder democrático, ele é diferente do líder liberal. O líder liberal deixa a equipe caminhar por conta própria. O líder liberal deixa a equipe lá trabalhando. Mas ele não se envolve muito. Vai, criança, seja feliz. O líder democrático, ele decide as coisas. Só que ele consulta, ele integra a equipe. Ele chama as pessoas para debater. Ele chama as pessoas para dialogar. Essa é a diferença. Você entendeu? Então esse aqui fala vai. Esse aqui diz venha. Vamos decidir colegiadamente. Você já teve líderes? Você já trabalhou com líderes? Que sempre te consultam? Que sempre dialogam com você? Que sempre trocam ideia? Então, na verdade, a liderança democrática, ela se caracteriza por decisões colegiadas. Por aumentar o número de atores no processo decisório. Por sempre consultar. Sempre se reunir. Então a característica é exatamente essa. Ele sempre é um líder que toma decisões... que toma decisões colegiadas. Sempre toma decisões aumentando o número de atores no processo. Existe um ponto positivo e um ponto negativo. Qual é o ponto positivo de um líder democrático? Pense comigo. Existe uma máxima dentro da administração? Existe uma máxima dentro da gestão de pessoas? Que é o seguinte conceito. Quando eu sou consultado, quando eu participo, eu fico motivado. Quando me integram, eu fico motivado. Deixa eu abrir um pequeno parênteses. Eu, particularmente, Luiz Rezende, eu, às vezes, na administração pública, eu preferia ficar no meu canto, fazendo o meu trabalho. Porque eu tinha certa divergência com a política pública aplicada. Então, se me consultassem, ia ter problema. Então, fecha parênteses. Existe uma máxima para concurso público, que é o que nos interessa, que sempre que você é consultado, sempre que você participa da decisão colegiada, isso gera motivação. Então, o ponto positivo do líder democrático é que ele motiva a equipe. Agora, qual é o lado negativo? Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que gosta de fazer reunião, né? Tem gente que gosta de reunião para tudo. No movimento sindical, a rapazada curte reunião. Eu nunca vi. E aí, eu vou te contar uma coisa. Eu, como dirigente sindical, já fiz reunião de duas horas, em que a pauta era terá reunião? É isso mesmo. Eu fiz uma reunião de duas horas da executiva da CUT, eu era dirigente sindical, em que o ponto de pauta era vamos fazer reunião? Tudo bem, tinha greve do INSS, se a reunião fosse instituída, iria decidir greve, mas qual o lado negativo de você sempre consultar todo mundo? Às vezes não dá para consultar. E demora muito. Então, isso gera pouca celeridade, pouca objetividade, porque às vezes você demora muito consultando. o Evandro Guedes, o nosso CEO, ele sempre cita, nas nossas reuniões, o famoso CEO da General Electric, uma das figuras mais importantes da administração. E esse CEO da General Electric, ele dizia que o ideal era fazer reunião de pé, sem cafezinho, sem computador. Naquela época eu não tinha computador, né? Sem cafezinho. Porque quando você senta, relaxa, para começar a reunião, já é uma hora só para fazer a reunião. Mas quando você está de pé, você quer sentar. Então, você tem que ser objetivo. Então, na verdade, o ponto negativo da liderança democrática é que pode ter pouca celeridade e pouca objetividade. Então, eu volto àquela questão do MPU. O líder democrático, questão da prova, o líder democrático, ele dá mais resultados operacionais do que o líder coercivo. Errado, o líder coercivo, a rapaziada nem gosta dele, eu vou falar dele daqui a pouco, mas ele dá bons resultados. Então, é pouca celeridade. É muita resenha. Pouca celeridade. Celeridade. Perfeito? Ó, mapeia mental redondinho para você. Essas lideranças caem muito em prova e são parecidas. Vamos para as próximas. Vem comigo. A próxima liderança é a liderança situacional. Na sua vida, você tem pessoas que são a sua referência se você precisar de grana e que não são necessariamente a mesma pessoa que você vai consultar quando você quer conselhos sentimentais. Que não é necessariamente a mesma pessoa que você vai consultar quando você quer, por exemplo, conselhos profissionais. Então, às vezes, você tem uma pessoa que é uma referência para aquela coisa, mas não para outra. Deixa eu contar uma história. Olha, o meu sogro, ele mora em Minas. Ele se casou, tem outra esposa. E ele não é um cara que tem muita moral na família. Até porque ele está longe. E aí, quando morreu o pai dele, todo mundo estava no choque porque o pai dele era uma figura muito importante ali no núcleo familiar. E muita gente vindo para o enterro. E ninguém sabia muito bem o que fazer. ele chegou, bateu no peito, eu vou organizar a despedida do meu pai. Então, você vai ficar hospedado na casa do fulano, você na casa do ciclano, vamos lá, comprar caixão. Ou seja, ele se tornou um líder situacional. Naquela situação de velório, naquela situação de dor, era o cara indicado. Deu para entender? Então, às vezes, você tem dentro da empresa pessoas que têm ali serenidade para tratar de uma reunião séria. Você tem pessoas que não aguentam a pressão. Então, o líder situacional é aquele que se torna a referência para aquela coisa. A referência para aquela situação. Deu para entender? Então, olha só. Qual é a característica do líder situacional? O líder situacional, ele se caracteriza por ser um líder daquele momento. Por ser um líder que se torna uma referência específica. Então, a característica é essa, né? A liderança situacional, ela se caracteriza por ser um líder de momento. Para aquele momento, para aquele fato. Na sua vida, você está cheio de líderes situacionais. É o cara que você vai conversar para tratar de coisas da vida, coisas sentimentais. Não necessariamente é o mesmo cara que você vai pedir dinheiro emprestado. Deu para entender? Então, tem ponto positivo e ponto negativo. Qual é o ponto positivo do líder situacional? O ponto positivo é que ele se torna a referência. Opa! Se tiver que organizar velório, eu chamo o cara. Se tiver que negociar com o patrão, eu chamo o cara. Tem incêndio? Quem tem serenidade para organizar? Então, o líder situacional, ele se caracteriza por se tornar uma referência naquele momento. Esse é o ponto positivo. Referência. agora, qual é o ponto negativo? No exemplo que eu dei para você, se ninguém mais morrer, o meu sogro nunca é mais líder. Se o cara que eu peço grana, que eu peço ajuda financeira, e que é o meu líder nessa questão financeira, se eu nunca mais precisar de grana, ele nunca mais vai exercer liderança. Então, a liderança situacional, ela depende ali do fato. E o ponto negativo é que ela pode nunca mais ser líder. Então, o ponto negativo é esse, né? Pode ser a anulação do papel de líder. Perfeito? Próximo líder é o líder carismático. O líder carismático é uma nomenclatura que aparece em editais, né? O líder carismático é uma nomenclatura que é utilizada hoje nas provas. Mas, ele também é conhecido como líder carismático ou líder pessoal. Então, liderança carismática. Liderança carismática. O líder carismático é aquele que a sua própria história de vida, a sua própria personalidade, o faz líder. Por exemplo, o Silvio Santos, que hoje ele está meio gagá, ele fala coisas meio esquisitas, mas todo mundo conhece a história dele. a Rede Globo está louca para levá-lo aos estúdios antes de ele viver e falecer. Ele começou vendendo caneta, no farol, e se tornou um dos maiores comunicadores do Brasil, independente de você gostar dele ou não. Olha, eu vou te contar uma história carismática, independente de você concordar ou não. Eu conheço um cara desse tamanho, desse tamanho, que torce para o Fluminense, é do Rio de Janeiro, era policial militar, tinha um carro com o buraco no chão e não tinha grana para comprar sorvete para a filha, aí prestou concurso para o DPEM, foi para Catanduvas, começou a trabalhar com mais gente do DPEM, começou a dar aula, criou um curso e é o maior curso de concurso público do Brasil. Então, o Evandro, o nosso CEO, a história dele é uma história carismática. A história dele é uma história em que a história contada leva ao exemplo. Você achar essa história positiva ou negativa, é uma questão sua, mas é evidentemente uma liderança carismática. Então, qual a característica e aí tem um monte de exemplos, né? A gente poderia ficar até meio-dia dando exemplo. Então, olha só, qual a característica da liderança carismática? Ela se caracteriza por ser uma liderança que surge naturalmente, ou seja, é o famoso exemplo de vida, o exemplo a ser seguido. O exemplo a ser seguido. Agora, tem o ponto positivo e o ponto negativo. Qual que é o ponto positivo de uma liderança carismática? O ponto positivo de uma liderança carismática é que ele é um exemplo a ser seguido, é uma referência, ou seja, é uma pessoa que pela própria história de vida ela inspira os outros. Então, o ponto positivo da liderança carismática é que ela é inspiradora. agora, qual o ponto negativo? Você já ouviu falar de um cara chamado Tiger Woods? O Tiger Woods, puta cara simpático, todo mundo quer ser amigo dele, sorrisão que já te conquista, negrão, e ele veio de origem humilde e ele conseguiu ser mega ultra campeão no esporte mais elitista do mundo, que é o golfe. Eu nem saberia onde ir jogar golfe. Se alguém chegasse pra mim e falasse vamos jogar golfe, eu sei lá onde eu vou jogar golfe. Então, o Tiger Woods era uma liderança carismática. A sua própria história de vida o tornava líder. Um negrão que veio de origem humilde e que é mega ultra campeão. Só que aí teve um problema, o Tiger Woods ele tinha 14 contratos de publicidade, só que aí teve um problema. A ex-mulher dele esperou ele ir pra um torneio na Austrália e convocou uma coletiva de imprensa. Quando a imprensa veio, ela apresentou 14 fotos de mulheres dizendo que eram as 14 amantes do Tiger Woods. 14 amantes! Então, ele perdeu os contratos por uma questão moral, né? Então, qual é o lado negativo? Por que as empresas quebraram um contrato com ele? Justamente pra não vincular a imagem da empresa à imagem dele naquele momento. Então, o lado negativo do líder carismático é que a empresa pode criar dependência do líder. Se ele pisar na bola, cai o acaso. Então, a dependência da organização. Próximo líder, que é o líder que cai bastante em prova também, é o líder coercivo. O líder que lidera sob pressão. Vamos lá. Liderança coerciva. Liderança coerciva. O líder coercivo é aquele que faz pressão. É aquele grandão que fala e aí, vai ou não trabalhar? Você já assistiu um filme chamado O Gangster? que é com Russell Crowe, o eterno Máximus gladiador, e com o grande Denzel. O Denzel faz o papel de um traficante e o Russell Crowe é o policial que caça o traficante. Tem uma cena que é uma cena clássica. A rapaziada peladona embalando cocaína e todo mundo numa mesa enorme, um monte de cocaína e pessoal embalando e os caras com metralhador ali vendo o pessoal trabalhar. Eles ficam sem roupa para não muquear o pó, né? Cara, se eu estou peladão embalando cocaína e tem um cara com uma metralhadora atrás de mim, eu vou trabalhar como um louco. Não porque o cara é gente boa, porque o cara está me coagindo. Então, o líder coercivo, a característica é que ele lidera pela força. Ele lidera por algum tipo de pressão. E qual a característica de um líder coercivo? Ele dá bons resultados operacionais. Porque o cara, ó, nem dá para falar que é trabalho, né? Qual que é a imagem da escravidão? Que é essa mancha negra na história da humanidade? É o cara com a chibata. Então, o cara com a chibata, ele coagia as pessoas a trabalharem forçado. Então, o lado positivo do líder coercivo é que ele dá bons resultados operacionais. Bons resultados. E o lado negativo é que ele não é um cara bem aceito pela equipe. Não é um cara que a equipe recebe ele numa boa. Então, ele é renegado pela equipe. O lado negativo é esse. Não é aceito pela equipe. Aceito pela equipe. Existem outras lideranças. O líder motivacional, o líder negocial, mas essas lideranças não têm caído muito em prova. Liderança e tipos de liderança é um dos tópicos mais presentes em concurso. Espero que você tenha entendido esse tema. Tchau. 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 Obrigado.